A colisão entre o caminhão-tanque e este automóvel Zafira foi por volta das 11h30 da manhã desta quinta-feira, na comunidade Cristo Rei, em Coronel Vivida. Para localizar melhor, foi na estrada rural que liga a BR-158, a conhecida Cachoeira da Alemoa. Uma equipe do SAMU e duas do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender as vítimas, os condutores dos veículos. O motorista do carro de passeio foi encaminhado ao hospital pelo SAMU. O Corpo de Bombeiros levou até a casa hospitalar o condutor do caminhão. Sargento Bonifácio, do Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida, fala sobre o atendimento a este acidente. Rapidamente, deslocamos para cá, que era o autocaminhão, o acidente. Chegando no local aqui, havia uma vítima do carro baixo, o veículo estava preso nas ferragias, as pernas, e do caminhão a vítima estava ilesa, na verdade. Mas ela estava presa nas ferragias, foi usado o desencarcerador do Corpo de Bombeiros, para desencarcerar a vítima das ferragias, com fratura de tíbia, de canela. Agora, uma rodovia aqui sem acostamento, muito difícil, tem que tomar cuidado. É muito complicado, porque essa rodovia sem acostamento, o caminhão é um caminhão leiteiro, como você já tem filmado aí, ele vinha devagar ainda, e foi em contrário de frente, o carro baixo invadiu a pista contrária.